Olá, nesse vídeo nós iremos falar sobre construção de instrumentos musicais ao longo da história. O foco aqui é a cultura indígena. Você conhece a cultura indígena, já estudou a respeito, já leu sobre? Eles estavam aqui muito antes dos portugueses chegarem. Então a terra é dos índios e aqui já havia a sua cultura. Eles já tinham o seu sistema de sociedade, se assim posso dizer, por estruturado, e dentro dele havia a sua aptidão musical. Já construíam seus instrumentos musicais, passavam de geração para geração e ensinavam também a tocar. Me acompanhe. A paisagem sonora da floresta inspirou o surgimento de diferentes instrumentos musicais. Veja, tambores, maracas, recos, 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 sons feitos por meio de atrito, pelo sacudir, friccionar ou bater de matéria. Já desde os tempos primitivos, a música estava presente na cultura do homem, na formação da humanidade. Desde os tempos primitivos, as pessoas se interessavam por música. E aí, a partir da sua curiosidade, de ouvir os sons à sua volta e achar maneiras de reproduzir, aos poucos foram dando ritmo ao que hoje nós conhecemos como música. Claro que naquela época não era como o sistema musical que existe hoje, mas era mais por instinto, né? A partir do instinto homem primitivo, nem a linguagem codificada como nós temos hoje, tinha. Mas ele partia do seu instinto, ouvir os sons da natureza e reproduzir de alguma forma. Um dos primeiros instrumentos musicais que eu posso dizer que existiu é o nosso próprio corpo, porque o homem produzia sonoridades a partir da percussão corporal. Paisagem sonora, os sons de cada lugar, paisagem sonora refere-se aos sons de cada lugar, ao canto do pássaro, ao som da chuva. Podemos perceber a paisagem sonora urbana, do campo, da floresta, da praia, entre outras. Hoje, essas sonoridades são exploradas na música, no cinema, na televisão, nas rádios, na internet e em outras mídias. Você sabia que existem apitos que imitam o canto dos pássaros? Pois é, e eu fico me perguntando como será, terá sido essa descoberta? Como quem inventou um apito que imite o canto dos pássaros. E também são instrumentos de sopro conhecidos como pios de passarinho. Eles são conhecidos como pios de passarinho. Iridinã. Você sabe o que é um iridinã? Iridinã é um instrumento musical de corda com dois pequenos arcos, criado e tocado pelas mulheres da comunidade indígena e colenga-avião, de Rondônia, no norte do Brasil. Esta é de uma região específica. Imagine quantas outras tribos indígenas não existem por aí, com os seus instrumentos musicais particulares. Instrumentos de sopro, percussão e cordas divulgam e mantêm viva a música dos indígenas brasileiros. Cada aldeia ou comunidade sabe fazer seus instrumentos e entoar seus cânticos. Foram encontrados objetos como uma flauta de marfim de mamute, de cerca de 40 mil anos antes de Cristo. Veja quanto tempo considerado um dos exemplares mais antigos do mundo. E também foram encontradas flautas de ossos de pássaro, como mostra a imagem ao lado, que era utilizado para tocar, para emitir som. Olha aí os homens primitivos. Alguns tipos de flauta também foram forjados pelo barro e pelo fogo e datam de mais de 12 mil anos antes de Cristo. Olha quanto tempo. São conhecidas como ocarinas. Ao lado nós temos uma imagem dela e são instrumentos de sopro muito antigos feitos de cerâmica. Na China também uma espécie de flauta de cerâmica chamada chum. Tem o formato de um ovo, olha ele aí ao lado, com um orifício no centro para que o músico o sopre. Geralmente oito furos para colocar os dedos. É de vários tamanhos e que proporciona timbres diferentes. Já no Japão existe um instrumento bem parecido com a chum, ou tchubiu, tchubui, literalmente flauta de cerâmica. Eu espero que você tenha gostado e até breve.